Hoje eu encontrei o pokémon mais raro de todo o Pixelmon e consegui montar uma mega equipe muito poderosa Então assiste o vídeo até o final e veja qual é esse pokémon Beleza rapaziada, pro meu plano dar certo eu preciso encontrar algum pântano Eu acabei de avistar um pântano e eu acho que isso daqui vai ser perfeito pro meu plano funcionar Agora eu tenho que derrotar alguns pokémons aqui do pântano pra ver se eu consigo pegar slime Mas eu acabei de avistar uma Pokélute, eu vou ter que abrir ela Vamos ver... Uou... White Herb Eu não faço ideia pra que serve Uou... Maki Esse pokémon aqui com certeza dá slime ball, vou tentar derrotar ele Na real é um creamer e ele é level muito alto, eu não sei se eu consigo derrotar Vai, por favor Nossa, meu ataque não foi nada efetivo Tá, mas ele também não me dá dano, então tem alguma chance de vencer essa batalha Tá, eu acho que dá pra vencer muito essa batalha, porque ele não tira nada de dano e ele já tá com a vida vermelha Eu acho que esse daqui vai ser o meu último ataque e eu vou conseguir derrotar ele Boa! E eu peguei a slime ball, mas foi só uma slime ball, preciso de mais E eu sei que esse cotonete aqui dá uma slime ball, então eu vou batalhar contra ele Ele tá fugindo de mim Aê, consegui entrar em batalha Boa! Consegui derrotar ele e peguei mais uma slime ball Eu acho que dessas duas slime ball já é o suficiente Então agora eu vou pro spawn e vou tentar achar um lugar pra ficar seguro Aqui é a casa do Goten e do Bruninho E nessa casa tem muitos apricórnios Tipo, muitos apricórnios mesmo Eu acho que não tem nenhum problema eu ficar por aqui Ladrão! Eu vou fazer dois pistões, duas fornalhas e preciso de algumas barras de ferros Eu coloco a slime aqui no pistão e faço essa máquina aqui Essa máquina serve pra fazer pokebolas automático Ou seja, eu não vou precisar ficar fazendo pokebola É só eu colocar carvão nela que ela vai fazer a pokebola sozinho E isso vai me ajudar muito Eu venho aqui nessa caverna e coloco minhas duas máquinas aqui Em um lugarzinho escondido Eu vou precisar pegar todas essas apricórnios Eu vou fazer essa... Caraca, aqui tem a fornalha que esquenta mais rápido Vou logo fazer duas Coloco minhas apricórnios pra esquentar E vou pegar algumas madeiras Com essas madeiras eu faço carvão vegetal E uso os carvão vegetal como carga pras máquinas Bom, só fazer a base aqui das pokebolas E eu coloco aqui pra máquina fazer pra mim Faço a base das pokebolas E deixo aqui Olha que trabalho tranquilo Só eu vou ganhando pokebola automática Desse jeito eu fiz uma farm de pokebola Mas eu vou pegar mais carvão também Olha que coisa boa Agora é só eu fazer minhas pokebolas Pronto Eu praticamente tenho pokebolas infinitas desse jeito Como eu tinha uma fábrica de pokebola Eu precisava de muitos minérios Então eu comecei a minerar pra pegar muito ferro E conseguir fazer as bases da pokebola Finalmente eu consegui muitas pokebolas E agora que eu tenho muitas pokebolas Eu vou atrás de pokémon Aquele pokémon vai ser o primeiro Opa, e aí, Lávitar? Bora pra uma batalha? Meu Deus, calma Tô vendo um brilhante, tô vendo um brilhante, tô vendo um brilhante Pokémon Shine Pokémon Shine Eu vou ter que pegar Ó, eu joguei uma ultra ball Ele vai ter que ficar Ele ficou, ele ficou na outra mão Peguei um pokémon Shine Peguei um pokémon Shine Beleza, eu peguei um pokémon Shine Meu Deus, eu tô muito feliz Olha que lindo, galera Agora eu tenho dois pokémon Shine Cara, isso foi incrível Muito incrível Rapaziada, esse pokémon aqui pode ser muito interessante Então eu acho que eu vou tentar pegar ele Boa, mas eu vou ter que lutar com ele pra conseguir pegar ele Porque ele é level alto E bem forte também Tá, ele tem que aguentar só mais um ataque Ah, sério? Beleza, eu fui muito burro agora Tá, agora vai ser a hora de eu pegar esse Levitar Infelizmente eu não fui capaz de pegar um Levitar Mas enquanto eu estava andando pelo mundo de Pixelmon Algo aconteceu Ai, mentira, mentira Nossa, mentira Que susto eu tomei Nossa, eu vou ter que pegar esse pokémon Ele é meu pokémon favorito Com ele eu vou ter que aproveitar todas as pokébolas Tipo, todas mesmo Ele vai ficar na pokébola normal? Ai, foi quase Eu vou pegar ele na pokébola normal É sério, eu vou pegar muito ele na pokébola normal Só mais uma Eu peguei, eu peguei, eu peguei o Riolo Eu peguei o Riolo Eu peguei o Riolo Bora ver a nature do meu Riolo Ele é Jolie Aumenta o speed e diminui o SP ataque Pô, ele é um pokémon tipo lutador Precisa de muito ataque físico Então eu acho que é uma nature muito boa Cara, meu dia tá praticamente perfeito Só que agora eu vou atrás de um pokémon muito raro Tipo, o pokémon mais raro de todos Normalmente ele nasce nesse bioma aqui E de dia Então basta eu procurar ele Vai ser um pouco difícil Mas eu tenho fé que eu acho Essa busca levou muito tempo Eu acho que eu fiquei aproximadamente mais de uma hora Só procurando esse pokémon Eu tava quase desistindo Até que algo muito interessante aconteceu Achei Nossa, achei É você É você que eu quero É você que eu quero Pô, sem batalha Eu sei que você é boazinha Você vai ficar aqui na pokébola mesmo Cara, mas essa Eevee é enorme Meu Deus É, eu vou ter que batalhar, eu acho Ela é enorme Será que ela fica na Ultra Ball? Não, eu vou ter que batalhar Tá, ela aguentou um ataque E ela é bem forte Tirou muita vida do Riolo Perfeito, aguentou três ataques Vamos ver se fica na pokébola normal Ficou 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 Meu Deus Bora ver a nature desse Eevee Vamos lá Modeste Ela diminui o ataque e aumenta o SP ataque Cara, pra uma Eevee eu acho que isso daqui pode ser bom Eu vou explicar pra vocês o porquê a Eevee é um pokémon tão raro Ela tem várias evoluções Tipo, vários tipos de evoluções mesmo Ela pode evoluir pra qualquer elemento E tem duas Eevee Lutee que eu acho que é muito poderosa Que chega a ser mais forte do que alguns lendários Que é o Sylveon e a Ambron São duas Eevee Lutee muito fortes E eu acho que eu vou optar por alguma dessas duas Mas eu já tô ficando com um time bem legalzinho E eu acho que eu tive muita sorte hoje Até porque eu peguei dois pokémon muito raro e um Shine Mas eu acho que o mais interessante agora vai ser testar esse time Então bora lá Pra conseguir testar esse time eu vou ter que encontrar algum treinador Eu acho que tem um ali atrás Bom, vou tentar lutar com ele pra testar todas as habilidades do meu time Boa, é um treinador level 32 Eu acho que ele vai acabar sendo um level alto pra mim Mas eu vou tentar lutar contra ele Bora lá, Azorua Nossa, Golbat, level muito alto Eu vou apanhar muito pra esse treinador É, o meu Azorua tá apanhando aqui, infelizmente Eu acho que não tem muita coisa pra fazer não O pokémon é muito mais alto do que o meu A salvação do meu time vai ser se esse pokémon aqui conseguir levar todos Eu tô meio empolgado, eu acho Ai Não dá nada de dano Eu acho que essa luta aqui vai ser muito difícil pra eu ganhar, galera Eu acho que vai ser impossível É, rapaziada, essa luta aqui vai ser impossível de eu ganhar Querendo ou não, os meus pokémons são level muito baixos ainda E pra eu lutar contra o treinador ele tem que estar no meu nível Ai, tem uma Starly aqui, cara Eu tenho duas pokébolas, eu vou jogar e vou tentar pegar Por favor, Starly, fique Essa vai ser sua última chance de ser do meu time Então é nessa pokébola que você entra e aceita tudo Ha, cara, ela não quis Então tem duas chances de eu acabar... Meu Deus, o Charizard Calma, calma, eu vou atrás dele, eu vou atrás dele, eu vou atrás dele Eu acho que ele já foi embora Meu Deus, o Charizard, cara Bom, infelizmente eu acho que ele foi embora já Eu realmente não consigo dizer se isso foi muita sorte ou muito azar Mas eu acho que minha sorte tá muito em dia aqui nesse Pixelmon Bom, um time legal eu acho que eu já tenho Que é o Zorua, o Machoke, Riolo e Eevee São pokémons muito fortes que podem ser muito úteis na minha equipe Então eu tenho que evoluir e acabar ficando mais forte Eu sei que o Riolo evolui por felicidade Quando ele atingir 255 de felicidade ele evolui Essa é a forma que o Riolo evolui Mas eu não sei como o Zorua evolui Eu preciso descobrir se ele evolui por level ou por felicidade Ou se é os dois juntos Então eu vou ter que estudar uma forma de evoluir o meu Zorua Até porque quando ele evoluir ele vai ser muito útil pra minha equipe Eu acho que eu já tô ficando com uma equipe muito boa A única coisa que falta pra minha equipe é um pokémon tipo fogo e tipo voador Eu vou ter que ir em busca desses pokémons o mais rápido possível Então agora eu tenho dois objetivos aqui na série de pokémon Que é evoluir todos os meus pokémons E conseguir pegar um pokémon do tipo fogo e do tipo voador Assim eu sei que minha equipe vai ficar muito poderosa Então bora lá Porque eu sei que a minha jornada tá apenas começando E eu sou muito novo nesse mundo de Pixelmon E aí E aí E aí E aí Tchau.